Desde sábado, Camboriú está cediando o congresso de Gideões. Até segunda-feira que vem, a cidade vai receber turistas de todo o Brasil até do exterior. A expectativa é atrair mais de 150 mil pessoas. O evento começou no último sábado. Por enquanto, o que mais se vê nas ruas de Camboriú são os ambulantes que estão montando barracas no centro. Mas a partir desta quinta-feira, a cidade deve ficar lotada de turistas que chegam nos ônibus de excursão para participar do Congresso Internacional dos Gideões, missionários da última hora. O evento completa 35 anos e termina na próxima segunda-feira, dia 1º de maio. A partir de quinta até o fim do congresso, o trânsito na região central será modificado. Isso porque estão sendo esperados mais de 150 mil visitantes neste ano. Várias ruas do centro são interditadas, né? E só entram nessas ruas, exatamente como eu falei, os moradores e aqueles que estão de serviço com o credenciamento. Mas a partir de agora? Não, a partir do dia 27 de quinta-feira. Nós teremos também aqui na Avenida Minas Gerais um ponto de embarque e desembarque, onde será também orientado os motoristas para se dirigirem com o ônibus até o estacionamento exclusivo para ônibus, porque nós não permitiremos ônibus estacionados em outras vias. Todo dia tem culto no pavilhão de Gideões a partir das 7 horas da manhã até as 11 horas da noite. E por causa do movimento de pessoas e comerciantes, a rua ficará interditada para os veículos. Os motoristas serão orientados pela polícia militar e por guardas de trânsito. A Prefeitura de Camboriú tem um orçamento de 320 mil reais para investir nesse evento, mas diz que vai evitar usar todo o dinheiro e que o Congresso traz um retorno financeiro para a comunidade e para a administração do município. No ano passado, durante o período de Gideões, a Prefeitura de Camboriú arrecadou 440 mil reais só com recolhimento de alvaraz. Deu para pagar as despesas e ainda sobraram 120 mil reais para o município. Os comerciantes, alguns alugam as suas salas e fazem um extra, um bom dinheiro durante esses 10 dias de festa. E principalmente os moradores, quem tem um terreno aluga para o estacionamento, quem tem uma casa que é possível alugar, eles alugam e faturam 5, 6, 7 mil reais, que é uma renda muito boa, como se fosse quase um 14º salário, porque às vezes as pessoas ganham 2, 3 mil reais por mês e recebem em 10 dias 5, 6 mil, ajuda muito na renda de casa e traz um dinheiro bom para ser gasto em Camboriú.